E aí, irmão, por enquanto aqui... É, eu vou querer... Eu vou ter que ver o carro lá, mano. Onde é que tá o carro? Pra me dar uma olhada. Demorou, demorou. Só esperar o cara ali, mano. Tá com certão. Ô, irmão, muito obrigado aí, velho. Muito obrigado aí pela... Pela ajuda, velho. Valeu, valeu. Bem, depois você cola lá no leiteiro, você com uma conquista ali. Demorou, demorou. Depois eu vou lá, irmão. Não, espero. Bom, bom viagem. Falou. Ah, esse cara é aquele lá, mano, do leite, lá do primeiro vídeo. Deixa eu abrir aqui o carro. Vou destracar. Vai lá, vai lá, mecânico. Vai lá, pode ir, pode ir. Deixa o mecânico sair, sem bater meu carro. Agora sim, o carrinho tá novo. Se você não viu o último vídeo, você não vai entender. Agora a gente pode dar setinha. Tô esquecendo de dar seta. Deixei ele na frente ali, ó. Calmei, ele virou pro outro lado, pô. Dei seta e errada. Porra, ele foi reto. Não entendi foi nada, mano. É uma coisa ou é outra? Ah, porra, velho. O cara foi pra esquerda, foi pra direita, foi reto. Ah, tem uma concessionária ali em cima. Tô ligado com a concessionária ali, vai, mano. Vambora ali, vamos ver o carrinho, né, mano. 40K, dependendo do carro, tá valendo a pena, né, tio? 40K, tá valendo a pena o carrinho, velho. Vamos ver, vamos ver. Vocês estão vendo que eu tô gravando no terceiro vídeo seguido, né, mano. Sem corte, quer dizer, corte porque de um vídeo pro outro. Mas se você for ver tudo ao mesmo tempo, vocês vão ver que tá na sequência. Não é de outro dia, tá ligado? Eu vou deixar meu carro ali. Eu vou deixar ali meu carro, calmei, estacionamento. Não sonhei um besta, né, mano. Depois a polícia bate aí pra aquela hora. E as peças aqui, tá daquele jeito, né, mano. Trancado. Eita porra, foi mal, foi mal. Esse daqui, ó. Tá novinho. É isso aí, irmão. Traz ele aqui, traz ele aqui, irmão. Ô, irmão, irmão. Irmão. Ô, irmão. Meu Deus do céu. Tá aqui pra comprar um GTR? GTR, mano? Caralho, você com essa arma aí, tio. Calma aí, tio. Essa polícia bate aqui. Dá licença aí, dá licença aí. Essa polícia bate aqui, deixa ele passar com o carro aí, calma aí. Desculpa o que eu meterei de novo aí. Dá papo. Alguém sabe o nome da polícia aí? Alguém sabe o nome da polícia? Traz, 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 traz a GTX aí, toma. GTR, GTX, tá falando? Traz aí, traz aí pra dar uma olhada também. Traz aí. Acabaram de roubar meu Uno. Calma aí, calma aí que eu tô vendo um carro aqui, irmão. Pega lá. Como é que é a parada aí, irmão? Tem camisão azul. Tem um esse aqui, ó. É o mais barato que eu venho. Acabaram de roubar seu Uno, mano. Ô, irmão, como é que foi? Pega esse nome mesmo pra fazer. Eu saí de um pequeno e esse cara me pegou, mano. Como é que foi o nome? O que, irmão? Qual o papo aí? Juvenil. Aí, ô, Juvenil. Olha o seu compreensão aqui, não? O branquinho ali. Deixa eu dar uma olhada primeiro no carro do cara aqui, mano. Ô, irmão, como é que roubaram o seu carro, mano? Chama a polícia, porra. Chama a polícia lá, mano. Deixa isso inquieto, não. O que é o número? O que eu quero perguntar? O número? É o nome zero, mano. Vai chamar a polícia. Ah, mano, aí eu também não sei. Tem no celular, tá ligado? No celular tem. Não tem não, cara. Tem lixo. Deixa eu dar uma olhada no carro do cara aqui, mano. Só um celular. Tá aqui dentro, aqui, ó. Aí, mano, deixa eu dar uma olhada aí. Aí, ô, Juvenil. Tá aqui, ó. O carro tá zero. Tá ali, ó. O carro aqui, mano. Pode entrar, pode entrar. Tá em top, hein, mano. Esse daqui é o mais rápido. Calma aí, irmão. Calma aí, que eu vou dar uma olhada aqui nesse carro rapidão aqui, mano. Abre o motor dele aí, mano. Vou me dar uma olhada. Como é que abre esse motor? Todo mundo consegue ou não, velho? Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Quem tá vendo barba de arma aí, caralho. Aí, caralho. A gente consegue ver de primeira pessoa. Ó, o motorzão, mano. O motorzão top, hein, irmão. Daura o motor do carro, meu irmão. Pode ver 40 caras aqui, ó. Top, top demais, irmão. Deixa eu tirar da primeira pessoa. Pode fechar aí, fecha aí na frente aí. Fecha aí pra não entrar poeira, mano. Pode fechar aí, irmão. Pode fechar, pode fechar. Antes que dá merda aí, mano. Daqui a pouco esses caras vão bater no seu carro aí. Vai valer menos, tá ligado? Tá aí, que aqui tem a mãe aqui pra fechar aqui. Vou entrar aqui, hein. Vou entrar aqui só pra dar uma olhada aqui. Se quiser, pode fazer o test drive aí. Demorou só ele na frente, então, voltar. Vê como é que é esse carro. Entra aí, entra aí. Ó, tem um carro que tem uma porta aberta, velho. Meio ao fechar, senão eu vou levar. Você é bandido, porra? Não, falando que vão levar. Ah, entendi você falando que você vai levar. Foi mal. Deixa eu ver aqui. Caralho, o carrinho do cara bebe também. Bebe gasosa, hein. Eu vi aquela barrinha descer sem eu fazer nada, mano. Dá um documento em dia e tudo aqui, ó. Documento em dia e tudo, mano. Porra, bonito saber mesmo, hein, irmão. Tudo, tudo. 40k tá valendo, hein, mano. Mas foda que eu já tenho aquele carro ali, né, velho. Esse aqui é um Audi, né, velho. A gente falta aqui pra eu comprar e fazer rolo depois e vender, né, mano. Tô pensando nisso, tá ligado. Eu acho que eu vou pegar esse carro aqui, velho. Eu só tenho que conferir quanto que é ele na loja ali, realmente. Ô, irmão. Dá um tempinho aqui, rapidão. Deixa eu só ver o carro do cara ali também. Mas eu acho que eu vou ficar com esse carro aqui, tá ligado. Só dá uma olhada no carro dele ali, rapidão. Tudo bom. Demorou, fica aí na frente aí que eu já volto aí. O foda é eu achar o cara agora, mano. Cadê o cara do carro? Cheguei, negão. Cheguei, negão. Cheguei, negão. Ô, negão. Cheguei, negão. Cara, eu tô forçando, mano. Preciso achar o cara do outro carro, mano. Cheguei, negão. E aí, negão. Tô da mesma cor que eu, pô. Esse negão tava achando, né? Calma aí, mano. Calma aí, mano. Tô procurando um cara aqui, mano. E aí, parceiro? Quem quer entrar com a gangueira? Tô lá, irmão. Tô tranquilo. Quem quer entrar com a gangueira? Ah, de boa, de boa. Eu dei, meu irmão. Ah, o cara da GTR falou que ia vir mostrar o carro. Não tá mostrando, mano. O cara não quer me ver a barriga. Deixa eu sacar os 40K, mano. Vou pegar esse carro, mano. E eu vou tentar fazer dinheiro com ele, tá ligado? Deixa eu pegar aqui, sacar. Sacar. Aí eu tenho nove, né? Se sacar, então, tenta... Se eu fosse magra, eu comprava, por mais acordo. Quatrocentos e... Quarenta e cinco ali, rapazes. Sei, sei. Quarenta e cinco? Oi, parceiro. Meu Deus, eu sou magra. O filme da matemática. Então, irmão. Não é mesmo, não, pô. Gostei, gostei do carro, hein, irmão. Só um segundinho. Dá só um segundinho aqui. Só um segundinho. Calma aí. Esqueci de conferir quanto que é esse carro na loja, tio. Vou comprar a parada assim. Calma aí, né, irmão. Calma aí. Eu não sou besta, não. Vai que o cara tá me bastando a perna. Diz ele que é duzentos mil. Vamos ver. Cadê o carro? Ah, nada ainda. Nada, 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 nada. É esse aqui. Trezentos mil, mano. Ele tá vendendo com quarenta. É ele mesmo. Aí eu vou ver, irmão. Eu vou ver ainda isso aí, tá ligado? Vou ver isso aí ainda. É porque o cara raboteou. Eu tô ligado. Deixa eu pular cerca aqui. Aí, irmão. Cheguei, cheguei. Agora é o quê? Vamos conversar aqui. Então, a parada é o seguinte. Eu gostei do carro aí, mano. Então, eu vou comprar ele de você. Oi, irmão. Só me fala se você... Oi, irmão. Dá licença aqui, irmão. Dá uma licença aqui. É só pra gente conversar aqui. A parada é secreta aqui, tá ligado? Sim, sim. Eu peço só pro senhor dar uma licença aqui. Só pra gente conversar aqui. Depois eu vou falar, hein? Deixa eu passar a identidade pro senhor. Só o segundo. O quarenta é o meu aqui, hein? Sim, sim. É quarentão, tá ligado. Deixa eu passar a identidade... O RG aqui, mano. Oi, irmão. Dá licença aí, mano, por favor. Seiscentos e cinquenta e nove. Mano, minha... Meu documento é o seiscentos e cinquenta e nove, mano. Dei por quarenta... Chegou aí, meu... A fatura, pô. Sim, irmão. Valeu, hein? Valeu, mano. Agora é só pegar teu carro e ser feliz. Demorou, é nóis. Valeu, irmão. Tamo junto aí. É nóis, é nóis. Valeu pela... Valeu pelo carro aí, irmão. Caralho, tem gente que agulmera, mano. Tá duido. E esse aqui, vai? Tá com rol ou não? Depende. Depende do que vocês vão querer pagar num carro, né, tio? Mano, eu dou trinta e seis neles, velho. Trinta e seis, mano. Aí, não sei, irmão. Quanto é a minha, né, gente? Deixa eu ver se meu carro tá aqui mesmo. Ô, o que tá entrando no carro aí, irmão? Ô, meu irmão, sai do carro do menino. Sai do carro aí, tio. Vai, vai. Esse carro aqui é o meu? É do carro aí, irmão. É do carro aí, irmão. Caralho, olha o tanto de gente que tem aqui, mano. Mano, calma aí. Eu não sei se esse carro aqui é meu. Calma aí. Deixa eu só... Devenido. Só o segundo, irmão. Só o segundo. Demorou. Foi o cara do GTR. Caraca, eita. Sumiu, mano. Poxa. Ué, mano, cadê meu carro, tio? Roubaram meu carro? Tá mandando meu carro aí nos caras. Ué, cara. Só eu, hein, do outro. Ô, roubaram na cara duro. Cadê o mano da GTR? Ele voltou aí, o mano da GTR? Ah, aquele aqui, irmão. Tô, tô ligado, falei. Vou te fazer uma proposta maneira. Dá um papo. Vamos começar ali, tá mais feliz. Mano, esse cara tava com... Eu conheci ele por causa da voz, mas ele tava com essa mesma coisa do que eu, mano. Será? Eu conheci por causa da voz. Ele falou, ó, o cara tá aqui, pá. Só que eu não sei se ele tá com ele. Dá um papo. O que é que o seu nome é? É, Josenilda. Josenilda, né? Eu falei juvenil com a Josenilda. Como é que é a parada? Você tem quanto, eu não conheço? Não, na mão tem dois reais, mano. Parada é quanto é que você tá querendo no seu carro. No banco. Não, 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 sem essa informação. Eu quero saber quanto é que você tá querendo no carro. Sem essa informação? No GTR. Exato. Preço normal, eu tava querendo 100 mil. 100 mil? Eu tenho a Lamborghini, tá ligado? 700. No GTR. 700 mil no GTR você tá querendo? Eu tenho a Lamborghini. Eu tenho a Lamborghini. Ô, irmão, ô, irmão. Tem como dar desse assim aí, irmão? Só vamos conversar com o cara aqui, véi. Eu sou amigo dele, pô. Ah, sim, entendi, entendi. É meu amigo, meu amigo. Ei, ei! Então, pô, fala uma paradinha maneira pra tu, pra nós ir combinando. Dá o papo, né? Até amanhã, a Lamborghini, faça a Lamborghini pra tu, 600 mil. 600 mil, irmão? 600. Aí vai meu dinheiro todo, mano, não vai dar, não. Não vou comprar, não. Então, irmão, eu não tenho com esse dinheiro agora, tá ligado? Se você segurar aí por um tempo, talvez eu até compre você. O senhor, o senhor, o Discord? Que que é? Discord. Cara, não tem isso no aplicativo no celular, não, irmão. Pode ir, pá. Mas então, é isso aí, mano. 600 mil pra tu. Demorou, demorou. Qualquer coisa eu entro em contato, mano. Eu, qualquer coisa eu vou, eu vou mandar ali no OLX aí, que eu tô querendo comprar um carro. Qual carro que você tá querendo? Você tá vendendo mesmo? É a Lamborghini, né? A Lamborghini. Demorou, aí eu falo assim, ó, quero comprar a Lamborghini. Aí, você dá o toque, tá ligado? Demorou com qualquer coisa, irmão. Twitter ou na OLX. Demorou, demorou, demorou. Demorou? É nóis, é nóis, valeu. É isso aí, tá? Ô, filha de uma vadia. É juvenildo, né? Exatamente, juvenildo. Fica, Fica, qualquer coisa. Se você, quando você for farmando aí, se você tiver pelo menos uns 300 mil na mão, você depois tem mil por reais, tá ligado? Demorou, demorou. Depois eu dou uma olhada nessa parada, então. Demorou, então. Valeu. Qualquer coisa, chama ou no Twitter ou no OLX aí. É nóis, é nóis, é nóis. Valeu, eu moro. Ô, tá aí, irmão? Ô, Juvenil. Juvenil. Valeu. Ei, e o seu carro lá, você vai querer seguir? Então, mano, essa parada também eu vou deixar pra depois, tá ligado? Vou ver essa parada ainda, se eu vendo o meu carro lá ou não, velho. Ah, sim. Não, se tu querer vender, mano, cola um leiteiro que eu tô lá, tá ligado? É, então, aí eu vou lá o leiteiro pra tu ligar que você tá lá. Aí eu colo lá. Tranquilo. Não, mano, falou o que fez aí, velho. Como é que é? Paranilha, Juvenil. Como é que é o negócio? Não entendi. Você tem carro mesmo? Agora eu tô com o Audi, irmão. Tô com o Audizinho. Ele ficou bora, mano. Ele ficou bora. Você pagou quanto no Audi? Paguei, mano. Não sei, não. Tô achando que aquele Audi é roubado, tá ligado? Eu comprei por 40 mil, velho. Ô, porra. Tô achando que é roubado, mano. O cara vender barato assim, tá ligado? Depois eu vou ter que ver como é que eu vou fazer pra andar com aquele carro. Qualquer coisa dá um toque aí e você me dá o Audi na 300 mil. Pode ser? É, é uma coisa boa, tá ligado? Audi mais 300 mil, mano. É isso aí. É uma coisa boa, mano. Mas aí... Ai, que doido de barriga, doido de barriga, mano. É, vai chamar o... Deu de barriga. Calma aí, vai chamar. Nossa, acho que eu tenho que comer alguma coisa, calma aí. Kit médico, eu tenho kit médico, mano. Mas será que eu uso pra fazer um RP? Não, né? Só comer? Deixa eu ver se resolve comer. Não. Chamei, mano. Muito obrigado, mano. Nossa, será que ele vai chegar a tempo, sabo, mano? Nossa, minha barriga tá doendo. Chega, 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 chega. Demorou, demorou, demorou. Você fica esperto aí, que meu RG é 1810. Tem outro Jacinto na cidade aí, não tem? Demorou, demorou. É, cara, o cara... Eu vou anotar aqui depois no caderninho, irmão. Só que minha barriga tá doendo muito. Demorou. Acho que eu vou cagar nas calças aí. Samu, Samu chegou lá, Samu. Calma, não escuta aí eu não, mano. Vai piorar. Tá chegando, tá chegando. Com vontade de fazer cocô, mano. Caralho. Quer fazer cocô? Aqui, o cara tá com dor de barriga aqui, Samu. Tá com dor de barriga. Me ajuda, Samu, me ajuda. Samu. Calma, dá espaço aí, dá espaço. Dá espaço pro cara aí. Ai, que dor de barriga. Dá espaço. Dá espaço pro meu aí, jovem. Me dá um remédio, Samu. Acho que eu vou cagar nas calças. Faz que não, mano. Até meu irmão vão ficar. Ai, caralho. Olha, você é meu irmão gêmeo, mano. Ah, eu não sei não, irmão. Não sei disso não, tio. Vamos, Samu. Calma. Que isso, Samu. Me ajuda, é isso. Que isso. Ai, valeu. Eu não sei o que você oferece, mas muito obrigado, senhor. Olha onde chegou. O que você tá comendo aí, velho? O que você tá comendo aí, velho? Só eu que ver ele dando uma porrada no chão e me curou, mano? Isso aí é magia, hein, velho. Caralho. Com medo, mano. Achei isso, magia. Como é que é a parada? Ele tá tentando roubar a moto dos outros, mano. Tá ligado? Ó, eu tenho dois carros aqui, tá ligado? Eu tenho dois carros. O que eu tô pensando em ir lá, pegar carona com esse cara e ir lá pegar? Ô, mano, faz o seguinte, mano. Você tá com o seu carro aí? Mas seu carro cabe mais do que duas pessoas, mano? Precisava de uma caroninha lá no leite, mano. Você consegue me dar carona? Caminho, eu compro um par... Que isso, mano. Não faz de comprar carro não, então deixa quieto. Se você não tem, deixa, mano. Ô, então eu sou o amigo, espero aqui, tá ligado? A gente vai lá rapidão, aí você volta. Cola com... Cola com o nóis aí. Demorou, demorou. Só tem que ali pegar... Esqueci minha moto lá, mano. Como é que alguém esquece uma moto? Ele que não sabe dirigir, eu vou botar com o ferro de mim. Filha da puta, vai comprar um carro só pra mim levar ali. Ixi, olha ali, deu merda. Rapaz, como é que você tá andando com o carro assim, irmão? Eu quero o meu direito, senhor. Eu quero o meu direito. Tu não sabe dirigir, senhor. Porque é meu ou não, pai? Caralho. Ô, você, eu tô correção com sua avó. É o cara que eu passei dois reais? Eu vou te botar... Você é preso, tu, hein? Você é aquele cara que eu passei dois reais, irmão? Pô, irmão, olha esse... Ah, você comprou um Fiatzinho, é, eu tô lembrado, porra. Tá ligado? É, né, né? Mas o Fiat tava inteiro, irmão, o Fiat tava inteiro, é que eu tô ligado. Não, não, você não tá entendendo, você não tá entendendo, irmão. Você não tá entendendo, ele pegou esse dinheiro pra comprar o Big Mac, ele tem, né? O carro ele não tem, safado, ó. Aí é foda, aí é foda. Deixa eu olhar com o cara ali, irmão. Valeu, valeu. Cadê o cara, mano? Gente, vamos ficar devagar. Cadê o cara, tio? Ah, tá lá do outro lado. Cadê o... Tá ali do outro lado. Que que é? Ô, louco, o cara pegou uma opalinha, mano. Caralho, o cara pegou uma opalinha, velho. Caramba, esse opala rosa é bonito, hein. Gostou? Top, top, opalinha, hein. Posso entrar? Posso entrar? Entra aí. Ah, o cara vai pra lá pro Leite mesmo, leva ele lá, leva ele lá, dá carona pro cara. Tá onde, Samoa? Tá lá no Leite, mano, lá nas vacas lá. É, no leiteiro lá, no leiteiro. Ah, o GTR, o que que tem o GTR? Eu te vendo o GTR. Os filha da puta do... Explodiu ele lá do Leiteiro também. Aí, fudeu, mano. Aí... Graça. Não, tomara que minha moto esteja lá ainda, né, mano. Não vou vacilar o cara, hein. Vou vencer o carrinho que eu tenho aqui. O GTR, cuidado, cuidado que esses caras aqui é barbeiro, mano. Não quero morrer, não. Todos os vezes? Todos, é. Só hoje. O carrinho do cara é massa, né, vozinha. Já fui na o piscina umas 20 vezes. Como é que é a parada? Explodiram... Explodiram a minha Lamborghini e a minha Ferrari. Tá, porra, mano. Imagina o prejuízo, hein. E conseguiu consertar a Lamborghini? Rapaz, você deve ter pagado outro valor da Lamborghini, né, pra consertar. É, nem peguei que deve ser o final, mano. Não, paguei foi 10 mil cada um, né. Ixi, mano. Então essa Lamborghini isso é, que ela é só assim, cara, né, mano. Tem que... Tem que... Tem que... Tem que... E o cara da frente, aqui, ó. O cara consertou as caseiras do carro do cara usando a frente. Não, é... Será que é a primeira pessoa daqui? Mecânica, a gente tá muito... É tudo louco. Qual é a primeira pessoa desse carro, mano? Ó, dá pra ver os caras, ó. Que bugado. Ai, caralho. Qual é a primeira pessoa, mano? Dentro do carro, mano. Cuidado aí, irmão. Cuidado aí, irmão. Cuidado aí. Ô, cuidado aí pra onde você vai passar. Cuidado aí. Vai fazer um QRP comigo, não, Degu. Calma aí, calma aí, calma aí. Ele é muito rebaixado. Exatamente. Eu tô muito rebaixado, você tá passando muito em cima da grana, mano. O cara tem que dar uma volta pra digitar. Tem que dar uma volta pra digitar. É, mas essa ideia é o vacilo, né? Foi saco de vacilo. Dá pra virar aí, dá pra virar aí, ó. É porque... É porque eu tô acostumado pro Hyluk. Entendi, entendi. Caralho, mas você tá indo pro lugar certo, irmão? Tá, tá, tá. Caralho. Não, pera aí. Tô ficando doido já, mano. Não sei nem pra onde você tá indo, velho. Caralho. Tá, tá. Não é coisa do outro lado, né? Deixa eu ver pra onde esse moleque tá indo, mano. Não tô entendendo nada já, velho. Meu Deus, o carro tá longe demais, o leite, mano. Aí, mano. Você tinha que virar aí, tá. Não, vai reto, vai reto. E vai virar à esquerda, mano. A esquerda aí, ó. Você passa aí, aí, vira aí. É, vai reto, vai reto, vai reto. Não, não, rapaz, tá ruim. Deixa ele reto, deixa ele reto. Depois só virar pro lado direito. Não, pra ele ir só reto, ele chegar pra lá. Vai mais rápido. Não, tá de boa, tá de boa. Vai, vai, vai reto, vai. Pode ir, pode ir reto, pode ir reto. Pôde só de virar, mano. Vira pra sua esquerda, irmão. Sua direita, sei lá, esquerda. Esquerda, esquerda, direita, direita, direita. É, direita, direita. É, direita, direita. Direita, aí, agora só ir reto, né. Porra, o cara passou por um lugar que tinha nada a ver, mano. Só ir reto, só ir reto. Cuidado, cuidado, tá arranhando o assoalho do seu carro aí. É, vai baixar, mano. Ele é, ele é chefeado, agora. Calma aí, aí, agora acho que é só ir reto também, né, mano. Deixa eu ver. Não, 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 não. É aqui não. É reto, é reto. É reto? Então vai, então vai. É reto, é reto. É reto. Já tô ficando doido, mano. Não tinha que ser que ser lá, mano. Não, é reto. Tá bravo na cidade. Vira, vai. É, vira aí, tio. Não sei pra onde é que tem. É, vira à esquerda agora. Eu tô vendo no mapa ali. Vai, 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 vai. Só virar aí agora. Aê. Pronto. Vai, 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 vai. Agora vira à direita. Agora é direita. Aê, caralho. Agora sim. Aê, porra. Pô. Ah, tinha uma linha ali, velho. Aí, vira à direitinha aí, GG. Deixa eu ver se minha moto tá aqui ainda, velho. Parou. Acionei, tá certo? Calmei, calmei. Nossa, tu calma no cara igual, velho. É, quase igualzinho o seu. Pronto, pronto. Deixa eu ver se minha moto tá aqui, velho. Calmei. Ela tá... Fala lá. Aí, Jacinto. Tá certo, meu parceiro? Ela tá ali caída. Alguém derrubou minha moto, mano. Ô, Jacinto, Jacinto. Ele ficou aí a falar pra tu. Falei, falei. Ô, Murilo tá aqui, pô. Corre de onde? Nossa, tá sem gasolina. Calmei. Ih, Murilo. Eu vou pegar minha moto aqui. Vai comprar gasolina. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho gasolina aqui. Eu tenho gasolina aqui, até. Falei, falei. Nossa, velho. Minha moto é na concessionária, velho. Chega, chega, chega aqui do outro lado aqui. Calmei, rapidão. Só bota a gasolina aqui. Beleza, beleza. Nossa, sem gasolina, mano. Que isso, cara. Ô, mano. Minha moto é na concessionária. Ô, mecânico. Mas sua gasolina enche de uma vez? Você tem um galão aí? Porque a minha aqui tá foda, mano. Ô, Murilão. Arruma o carro. Quanto é que... Sim, sim. Então demorou. Calmei. Bota a gasolina aí que eu te pago. Vai lá. Tô fácil de comprar mais 800, não? Tô não, mano. Valeu, valeu. Ô, parceiro. Você vai passar a perda concessionária, Tijota? Cara, acho que não, irmão. Acho que não. Deixa o... Peraí, botou, mecânico? De boa. Quanto é que ficou, mano? Combra a casa, mano. A conta da casa demorou então, tio. Valeu. A conta da casa... Ué, mecânico. Ih, nem encheu nada não, mecânico. Ih, cadê a gasolina aqui, mano? Ih, cara. Que isso, mecânico. Tem gasolina aí, não, tio. Você falou que ia encher o tanque. Ah, só tinha um. Tá de boa, tá de boa. Então, vai lá. Deixa eu só trancar a moto aqui. Pra não dar merda. É, eu passei. Calma aí. Falei, falei. Deus curioso. Tá afim de ganhar o dinheiro aqui na cidade? Depende. Depende de qual. O que você prefere fazer? Você prefere ir marcar de errado ou continuar no certo? Como é que é a parada? Você prefere ir pular de errado ou continuar no certo? Porque nós temos dois lados pra ganhar dinheiro. Mas você tem as paradas certas pra ganhar dinheiro? O que é que você tá pensando? Tipo assim, eu tava querendo, tá ligado? Por minha conta, abrir tipo uma concessionária, tá ligado? Vou comprar os carrinhos pra vender, entendeu? Entendi. Parceiro, parceiro. Fala aí, irmão. Deixa você participar aí. É, e tudo tem meio de lonjão, assim. Fãs que quis querer também. Se eu sei deixar, né? Se você tá planejando, eu entro com uma graninha aí também, né? Aí, ó. Não sei, irmão. Não sei. Essa parada de ter a concessionária, tá ligado? Tô ligado, a concessionária. Você sabe que assim, quando eu tinha acabado de chegar na cidade, o cara me vendou uma Mercedes 20 mil. Eu revendi por 400. Ah, mas aí é uma sorte em um milhão, né, irmão? Quem é que vende uma Mercedes dos 20 mil, mano? Não, né, irmão? Ô, e concessionária, negócio que não bota dinheiro, né? E os carros que eu tava comprando, tinha uns sem documento, com documento, o negro tá comprando do mesmo jeito, tá ligado? No mesmo peso. Entendi, entendi. Tem que ver, mano. Mas eu vou ficar com essa... Vou fazer essa parada agora, não, irmão. Eu tenho que guardar dinheiro pra fazer outras coisas agora, tá ligado? Mas qualquer coisa, eu entro em contato aí com vocês aí, mano. De boa? É, é isso aí, mano. Você passou sua identificação aqui, qualquer coisa, eu entro em contato aí, irmão. Eu também, por exemplo. Demorou, demorou. Demorou? Demorou. Valeu pela carona aí, mano. Mas tá trabalhando de quê? Então, eu tô trabalhando no wait aqui, tá ligado? Por enquanto. Depois eu vou ver o que eu vou fazer, mano. Só levantando uma grana. Você compra o wait e o que depois? Como é que é a parada? Tipo, você vem com o wait de nós, depois você vai pra onde? O que você faz com o wait? Ah, mas isso aí é outros 500, né, mano? Parada. É. Com o wait. Aí é o corre do cara. Aí é o outro corre, né, irmão. Então o corre dele. Ah, entendi, entendi, entendi. Demorou? Não, por causa que eu ficar curioso, porque eu tô comprando uma grana também. Tô ligado, tô ligado. Mas qualquer coisa, qualquer coisa eu entro em contato com você e você eu venho aqui e pego o leite com você também, tá ligado? Ah, pode ir embora, velho. Você tem discord aí, mano? Eu vou ter que ir lá, irmão. Valeu aí. Valeu pela ajuda vocês aí, irmão. É nóis, mano. Falou. Olha aqui, é o RG. Meu RG é 18. Tô ligado, tô ligado. Tô anotado aqui já, mano. Tô anotado. Valeu, irmão. Meu nome é João Amado, tá ligado? Demorou, demorou. Ah, tá ligado. Falou, mano. Falou pra vocês aí, irmão. Valeu, valeu, Juve. É nóis, velho. É nóis, velho. Caralho, agora sim, irmão. Agora a gente... Sei nem quanto tempo ficou esse vídeo pra vocês, velho. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um likezão. E eu tô sem energia ali, tá falando, né? Deixa eu tomar umas paradas. Tomei aqui, comprar, comer uns hambúrguer. Eu não sei onde que enche a barrinha. Alguém lembra? É no celular que vê? Eu não sei onde é que vê a parada fome e sede, mano. Ah, tá, calma. Vocês tão vendo. É porque fica parada a gravação em cima. Calma aí. Deixa eu tomar umas paradinhas. Comer também. Caralho, foi tudo. Agora que eu tô vendo que eu tenho um monte de balde madeira aqui. Tem 48 balde madeira, mano. Vou comer isso aqui de boa. Agora sim. Olha que a energia tá de boa. Deixa eu fechar. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou grande, eu acho. Então valeu, falou e fui. Tchau. Tchau.